Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Adel e nós vamos dar continuidade ao nosso curso de estabilidade das construções. Nessa aula eu vou trazer para vocês um exemplo utilizando cargas pontuais e cargas distribuídas para que nós encontremos as reações que surgem nos apoios A e B da nossa estrutura. Seja bem-vindo! Bom, a estrutura que eu vou apresentar para vocês, nós vamos fazer a análise dessa estrutura aqui. Veja que a gente tem aí uma carga pontual aqui aos 2 metros e ela dá intensidade de 28 kN. Dos 2 aos 3 metros eu não tenho carga alguma. A partir dos 3 metros até os 7 metros, que é o total da viga, eu tenho uma carga distribuída aqui de 15 kN por metro. É como se em uma estrutura eu tivesse a seguinte situação, uma viga que chega nessa viga, ou seja, ela tem uma carga pontual. E como se a partir daqui eu tivesse uma alvenaria ou às vezes uma laje descarregando nessa viga. É uma situação hipotética, mas nós vamos fazer aqui a análise agora para encontrar qual é a reação que surge aqui nesse apoio que eu vou chamar de A e qual é a reação que surge aqui nesse apoio que eu vou chamar de B. Então, eu vou ter duas reações. A partir daqui eu já consigo dizer que essa reação em B vai ser bem maior do que a reação em A por causa dessa carga distribuída estar mais próxima de B do que A. Então, fazendo a análise aí, a gente tem o seguinte, não tenho forças na horizontal. Na próxima aula eu já consigo trazer um exemplo na qual a gente faria essa análise. Então, eu vou dispensar essa análise de forças na horizontal e já vou verificar as forças na vertical. Eu sei que pela equação da estática, esse somatório tem que ser zero. Então, quais são as cargas que estão agindo sobre essa estrutura? A convenção que a gente usa aqui é de baixo para cima positivo, de cima para baixo negativo, ok? Então, eu tenho a minha reação em A, que eu não sei quanto vale, mais a minha reação em B, que eu também, outra incógnita, menos essa carga de 28, menos a carga de 15, só que a 15 está distribuída, então eu vou multiplicar por esses 4 metros aqui. E isso tudo tem que ser igual a zero. Então, eu posso dizer que Ra mais Rb, 15 vezes 4, 60, mais os 28, 80 e 8 kN. São duas incógnitas. Então, eu vou partir agora para encontrar os momentos fletores em algum ponto da estrutura, ok? Então, eu já vou deixar essa aqui como a minha equação 1 aqui. Eu vou voltar nela para fazer, para encontrar o quanto vale A e quanto vale B, as reações, ok? Então, eu vou nomear aqui, aqui em B, é onde eu quero encontrar o somatório de momentos aqui, que eu sei que tem que ser zero, né? Devido à equação da estática, somatório dos momentos em qualquer ponto ali que eu escolher, ou seja, o momento B, momento em B, tem que ser zero. Então, quais são os esforços que causam o momento aqui em B? Porque essa reação em A, eu não tenho a intensidade dela, tá? Multiplicado por todo esse braço aqui, ó. E essa distância é 7 metros. Se eu somar aqui 2 mais 1, 3 mais 4, 7. Então, vamos lá, vamos encontrar o somatório dos momentos em B ali. Força, Ra, multiplicado pela distância. E se eu girar positivo, se eu girar horário, eu digo que é positivo. Se girar anti-horário, eu digo que é negativo, tá? Então, essa força Ra faz essa estrutura girar em sentido horário. Positivo. Menos os 28, né? Que é a força, vezes a distância. Que distância é daqui até B? É 4 mais 1, 5, né? Menos os 15, multiplicado pela magnitude dela ao longo de 4 metros, ok? Multiplicado pela metade aqui, ó. É como se ela estivesse concentrada na metade desse vão de 4 metros. Então, aqui vai ter 2 metros, tá? Vezes 2. Tudo isso tem que ser igual a zero. Então, eu posso dizer que a reação em A vai ser 28 vezes 5, 140 mais 15 vezes 4, vezes 2, 260. Eu vou dividir por 7. Eu vou ter aí que a minha reação em A vale 37,14 quilo newtons. Então, eu já posso voltar naquela minha equação e colocar aqui, ó. 37,14 mais RB dá 88. Logo, meu RB vale 88 menos esses 37,14, 50,86. É a minha reação em B. Então, eu achei as reações aqui. Se eu jogar no F-Tool, vou chamar o F-Tool aqui para a gente dar uma olhadinha, e rodar essa estrutura. Veja que ele colocou para a gente, ó, 37,1, 50,9, que são os arredondamentos, tá? Se eu pedir para o F-Tool melhorar aqui a questão das unidades, colocar duas unidades aqui, ó. Veja lá, ó. Melhorou agora. 37,14 e 50,86, tá? Foi o que nós encontramos aqui, ó. 37,14 e 50,86. Então, a gente encontrou as reações desse sistema aqui. Veja que ele vai me dando os momentos de acordo com o apoio, né? O ponto. Veja que o ponto de momento máximo está localizado bem aqui, ó. Mas que ponto é esse? A gente vai fazer agora é encontrar uma equação ao longo dessa viga que me dá os esforços e os esforços de momento fletor e os esforços de cortante ao longo dessa viga. Veja que eu tenho o diagrama de momento fletor aqui e o diagrama de esforço cortante também, tudo bem? Então, vamos encontrar agora uma equação ou as equações, no caso, como eu tenho variação de carregamentos, a gente vai ter três equações aí devido ao seguinte, ó. Eu tenho um do apoio até o ponto de aplicação dessa força concentrada. Eu vou ter um trecho, então, eu vou ter uma equação para esse trecho de zero a dois metros. De dois até três aqui, eu vou ter uma outra alteração de carregamento onde vai começar essa carga distribuída. Então, eu vou ter uma equação para esse trecho e do trecho três até sete metros, eu vou ter uma outra equação. Então, nós vamos encontrar três equações aqui para encontrar os momentos fletores ao longo de qualquer espaço que você queira e os esforços cortantes também. Bom, então, a gente vai fazer a análise a partir da estrutura já com as reações que nós calculamos. Então, o segredo é, eu quero fazer a análise nesse primeiro trecho aqui, ok? Então, eu vou fazer um corte aqui e vou analisar a estrutura a partir do apoio até o ponto onde eu cortei aqui e vou chamar de x, tá? Essa distância, que foi até onde eu apliquei a força aqui. Essa força não vai causar momento, então, eu vou desconsiderá-la, tá bom? Então, a minha equação vai ficar a seguinte, ó. Eu vou procurar o momento aqui nesse ponto x, bem aqui, onde eu marquei, tá? Então, eu vou ter quem causa momento aqui 37,14 vezes x e o 28 não vai causar momento aqui. Então, a minha equação é exatamente essa aqui, tá? Então, a minha equação que vai do ponto 0 até 2 metros é 37,14 vezes x, tá? Então, se eu quisesse encontrar, por exemplo, o momento, ou seja, a função de 1 metro na minha equação 37,14 vezes 1, então, isso quer dizer que o momento fletor no ponto 1 metro, ou seja, bem no meio aqui, seria 37,14 vezes 1, 37,14 kN vezes metro, ok? Só para a gente ter um exemplo aí. E aos 2 metros, vamos achar aqui a função de 2, 37,14 vezes a distância que eu quero encontrar, 2 metros. Ou seja, o momento nesse ponto a 2 metros aqui é 74,28 kN vezes metro. Se eu for até o meu F2 e verificar, então, veja lá, não estava aparecendo para vocês, agora está. Então, veja só, a 1 metro de distância do apoio, eu encontrei um momento de 37,1, foi calculado. Aos 2 metros, aqui a distância de 2 metros, eu encontrei 74,3. Foram exatamente os valores que eu encontrei aqui, ó. A 1 metro, 37,14, a 2 metros, 74,3, né, arredondando, o F2 arredondou lá para a gente, tá? Então, é isso aqui, ó, 37,1, 74,3, ok? Então, a equação está correta, eu vou lançar também na nossa HP, tá? No nosso emulador da HP para verificar se essa equação está correta. Deixa eu mostrar logo para vocês. Veja lá que eu lancei a minha estrutura aqui, tá? A carga concentrada, a carga distribuída aqui, ó, pedi para ele calcular para mim, aí eu pedi a equação do momento do ponto 0 até 2, tá? De 0 a 2 metros, aí ele me deu aqui, ó, 37,14 vezes x, tá? Que foi o valor que nós encontramos aqui, ó, tá? A nossa equação de 0 até 2, 37,14 vezes x. Vamos encontrar a equação indo agora de 2 até 3 metros, que é onde eu tenho uma variação de carregamento aqui de novo, tá? Então, vamos encontrar uma segunda equação para esse segundo trecho aí. Então, vamos lá. Agora, eu vou cortar a estrutura bem aqui, ó, tá? Bem aqui onde eu quero verificar o momento nesse ponto x aqui, ó. Então, agora a minha distância x vai até aqui, ó, ok? Então, vamos lá. Força, 37,14 vezes a distância que é x até esse momento, até esse ponto aqui, ó. Vou mudar a cor até esse ponto aqui. Lembrando que horário é positivo, sentido onde o horário é negativo, tá? Então, essa força faz esse sistema tentar girar no sentido horário. Por isso que eu coloquei positivo. Menos 28. Qual é o ponto que ela está sendo aplicada aqui, ó? Ora, se daqui até aqui é 1 metro, então esse ponto vai ser x, né? Que é x menos 2, tá? Que é essa distância aqui, ó. Essa distância daqui é x menos 2 metros, tá? Eu sei que é 1 metro aqui, mas para a gente colocar na equação, eu vou ignorar essa distância aqui e vou utilizar o que eu já sei da estrutura, tá? 2 metros. Porque aqui, ó, qualquer valor que entrar aqui vai ser uma incógnita x, tá bom? Simplificando aqui, eu vou ter 37,14x menos 28 vezes x, são 28x. Menos, com esse menos daqui vai virar mais, 28 vezes 2, 56, ok? Isso é o meu aumento no ponto x aqui, ó. Então, se eu simplificar aqui, ó, 37,14 menos 28, já que os dois estão em função de x, 37,14x e 28x, isso vai me dar 9,14x mais 56 é a minha equação do momento, indo dos pontos 2 metros até 3 metros. Então, acabei de encontrar a minha equação nesses dois pontos, tá? Se eu for lá na minha calculadora, aqui eu vou voltar, eu vou pedir dos pontos 2 até 3, tá? Vou esperar aqui, ó, ok. Ele me deu aqui, ó, deixa eu simplificar. 9,14 vezes x mais 56, ok? E é o que nós vimos aqui, ó. 9,14 vezes x mais 56 é a equação do momento ali. Vamos tirar a prova? Então, eu vou fazer aqui, ó, então eu quero função de 2, tem que dar aquele mesmo valor que nós já tínhamos encontrado, tá? Eu tenho uma equação que é 9,14 vezes x mais 56. Então, vou só substituir os valores aqui, ó. Então, o momento no ponto 2, ou seja, a 2 metros, a gente já sabe quanto é, é de 74,3. Então, é o que vai ter que dar. Vamos fazer esse cálculo. 9,14 vezes 2 mais 56, 74.3 kN vezes metro, tá? Então, tá correto. Vamos achar agora em função de 3, já que aquele trecho, essa equação vale para 2 até 3 metros, tá? Então, 9,14 vezes, a distância que eu quero, 3 mais 56, 83,4. Essa tem que ser o meu valor ali, ó. 83,4 kN vezes metro. Se nós formos até o F2 e verificar, 2 mais 1, 3 metros, 83,4. Então, está correto, tá? Tanto a equação, vamos ver aqui na calculadora, 9,14x mais 56, nós acertamos, tá? 9,14x mais 56. E o valor do momento fletor ali também está correto, ok? Agora, nós vamos precisar encontrar a equação naquele terceiro trecho, é onde está a carga distribuída, tá? Bom, então, nós vamos fazer a análise agora. O meu x passa a ser toda essa distância aqui, ó, tá? Porque eu quero analisar agora até o final da estrutura. Então, eu vou achar o momento aqui, ó, nesse ponto que eu vou chamar de x, ok? Então, eu vou computar agora todas as forças, mas essa equação vai ser válida apenas para esse trecho aqui, ó. E vai de 3, porque é 3, é 1 mais 2, então aqui é 3. E aqui é 7, porque é 3, mas esse vão de 4, aqui vai ser 7, ok? Então, essa equação vai ser válida para o trecho 3 até 7 metros. Mas eu computo todas as cargas que estão agindo na estrutura agora, tá? Então, vamos lá, vai ficar assim. 37,14 vezes a distância até o ponto que eu estou analisando, então é x, menos esses 28 vezes, qual é a distância aqui, ó, é x menos 2, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, x, que é todo o vão. Essa distância aqui, ó, eu quero do ponto de aplicação da força até aqui. Então, vai ser x menos 2, tá? Menos a carga de 15 vezes, qual é a magnitude dela? A magnitude dela é x menos 3, tá? x menos 3. E o ponto de aplicação da força é x menos... Vai ser bem aqui, nesse meio, né? Então, vai ser x menos 3, só que tudo isso dividido por 2 para eu achar esse ponto aqui, ok? Vamos simplificar a equação, então. Então, vai ficar assim, 37,14x menos 28 vezes x, 28x. Menos com menos vai dar mais, 28 vezes 2 são 56. Menos 15 vezes... Então, vamos simplificar aqui, ó. 15 dividido por 2, 7,5, tá? Lembra? Daí, distributiva aqui, ó, x menos 3 ao quadrado é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o segundo, vezes o x, mais o quadrado de b, né? Isso vai ficar o quadrado do primeiro, menos 6x, mais 9, tá? Então, é o que eu vou colocar aqui, ó. 7,5 vezes x ao quadrado, menos 6x, mais 9, tá? Vamos lá, vamos continuar aqui. Então, vai me dar 34,14x menos 28x, mais 56. 7,5 vezes x ao quadrado, menos 7,5x ao quadrado. Menos com menos vai dar mais. 7,5 vezes 6, vai me dar 45x, né? Menos 7,5 vezes 9, vai me dar 67,5, tá? Vamos lá. Só redistribuindo aqui, então, menos 7,5x ao quadrado, 67,14 menos 28, mais esses 45 aqui, vai me dar mais 54,14x, tá? E eu tenho esse 56 e esse 67 aqui. 56 menos 67,5, 11,5, tá? Então, essa é a minha equação do trecho 3 até 7 metros. Ok? Se eu jogar na nossa calculadora, vou pedir aqui, ó, de 3 até 7. Deixa eu simplificar aqui. Tá lá, ó. 7,5x ao quadrado, tá? Veja que ele está colocando o sinalzinho de menos aqui, ó. 54,14x, tá? Que é o que a gente achou aqui, ó. 54,14x mais, ou menos, né? É o que a gente está utilizando aqui, 11,5. Então, a equação está correta, confirmamos com a calculadora. Vamos fazer um teste agora para ver se aqueles pontos ali, e essa equação, momento em x vai ser menos 7,5x ao quadrado, mais, vou relembrar aqui, 54,14x menos 11,5. Lembrando que ela é válida de 3 até 7 metros, tá? 3 até 7 metros. Dos 3 aos 7 metros, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, f de 3. A gente já sabe, lá pelo f2, vou chamar o f2 aqui, a gente já sabe que tem que dar aqui, ó, 83,4. Então, vamos fazer aqui, ó. Lembrando que por que que está dando, daria o mesmo resultado? Porque eu tenho uma equação que vai de 2 até 3, e eu tenho uma segunda equação que vai de 3 até 7. Então, duas equações vão me dar o mesmo valor aqui nesse ponto, 3 metros. Vamos confirmar isso. menos, deixa eu voltar, 7,5 vezes 3 ao quadrado, mais 54,14 vezes 3, menos 11,5. Vamos ver. Menos 7,5 vezes 9, mais 54,14 vezes 3, 162,42. menos 11,5. 7,5 vezes 9, vai me dar menos 67,5, mais esses 162,42, menos 11,5, menos 67,5, menos 11,5, 83 pontos. Então, quer dizer que o momento no ponto 3 metros confirmamos deu 83,4 quilonewtons vezes metro, tá? Vamos ver. Vamos agora achar para um ponto a 5 metros? Podemos fazer. Então, f de 5, da mesma equação, menos 7,5 vezes 5 ao quadrado, mais 54,14 vezes 5, menos 11,5. Vamos ver quanto que dá. 7,5 vezes 25, 187,5 mais 54,14 vezes 5, 270,5, menos 11,5. Vamos fazer essa conta? 270,7 menos 187,5, menos 11,5. Temos que achar um momento fletor no ponto 5 metros, ou seja, o momento aos 5 metros de 71,7 quilonewtons vezes metro. Vamos lá no F2. vou adicionar um ponto aqui aos 5 metros, tá? 5 metros. Vou chamar o momento. Olha lá, 71,7. Será que aqui é 5 metros mesmo? Vou pedir aqui, ó. São 5 metros mesmo. Vou mandar ele rodar de novo. Olha lá, 71,7, tá? E foi o que nós calculamos no MathCard, tá bom? Então, confirmamos que a equação está correta, e a gente foi vendo ao longo da estrutura quais foram os momentos gerados a cada ponto, 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, tá? Então, a gente acaba com isso, encerrando essa análise. Vimos como encontrar a equação do momento, vimos que as reações estão corretas. Eu vou deixar disponível para vocês esse roteiro, tá? Se você ficou com alguma dúvida, comente aqui abaixo no vídeo, deixe o seu like, se você não é inscrito no canal, se inscreva, eu te desejo muito boa sorte, bons estudos, e até a próxima aula. E aí, E aí, Tchau